Deixa atenção lá, galera Eu vi você de novo O seu jeito tão bom Tão alinhado Eu vi você de novo E eu sei que você não olha Você não vê a comunhão sua Pra mim eu não quero mais isso Se for só pra ficar Prefiro ficar sozinha Se quero demais Mas eu não quero mais Não sei sofrer, não sei chorar Se você quer me confessar Mas eu vou te avisar tudo Não vai ser fácil assim Olha pra mim, me desmanhar Se o material é a primeira mulher Pra alguém que você quer A filha tão grande que não fez o fim Não quero isso pra mim Eu quero que nem me faça feliz Me venha tomar E não sei se cair Eu tô pra tudo que diz Não se for nossas dores Me venha encher O meu mundo de flores Quero alguém que me mande flores Quero ser pro amanhã Quero ver ao meu lado Tem que ser trabalhado Tem que ser trabalhado Mas a lata da cama É safado Tem que ser trabalhado É safado É safado É safado É safado Tem que ser trabalhado Obrigado.